Como falamos no início do programa, o governo pretende retomar a proposta de capitalização na reforma da Previdência, que agora será votada no Senado. Um dos países que segue esse tipo de modelo é o Chile. E por isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre erros e acertos desse sistema e como pode ser colocado aqui no Brasil. Para isso, nós vamos conversar com a Maite Feliciano, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás. Boa noite, Maite. Obrigada pela presença. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, por esse espaço tão importante. Bom, queria que inicialmente você explicasse para a gente. Essa proposta da reforma da Previdência, que inclui a ideia da capitalização, ela se assemelha em alguma maneira com o regime que é aplicado no Chile? Ela se assemelha muito. Quando você lê o texto, até mesmo a nomenclatura utilizada é muito parecida. O que nos chama a atenção é que o modelo apresentado para o Brasil, ele ainda está um pouco rebuscado. A PEC, ela não trouxe no texto e o governo ainda não apresentou todas as diretrizes desse novo sistema. Por exemplo, o sistema chileno, cada trabalhador ele contribui por 10%. Não existe contribuição do empregado ou da empresa. Perdão, a contribuição é apenas do empregado. Não existe a contribuição patronal. É feito um fundo onde a pessoa faz uma espécie de poupança, deposita ali. A consequência em mais de 35 anos de sua criação é que as pessoas, as contribuições em geral, reduziram muito. Hoje é um terço do valor do salário mínimo. Então, quando as pessoas se aposentam no Chile hoje em dia, elas acabam recebendo muito menos do que elas recebiam durante o tempo em que elas estavam trabalhando. Muito menos, porque, pensa comigo, o Chile, ele é um país, e isso vai acontecer também no Brasil e talvez até um pouco pior. Não tem ainda tanta educação cultural para as contribuições. Infelizmente, nas nossas escolas, quando nós estudamos, não existe uma matéria de educação financeira, como existe em grandes outras escolas de outros países. Assim, nós não temos uma cultura de planejamento. Consequência disso, somado ao desemprego, a informalidade, essas contribuições vão sendo cada vez mais escassas. Não existe uma continuidade. E, além disso, nós falamos aí do déficit de transição. Pensa comigo, nós estamos num sistema, hoje, onde nós temos a contribuição patronal, a contribuição do trabalhador e as contribuições em geral, que são pagas pelo governo e vai para a Previdência. Esse sistema já está tido, teoricamente, como falido. À medida que nós criarmos um outro sistema e as pessoas novas ir para esse segundo sistema, quem que vai custear o sistema atual? Porque não é imediatamente que as pessoas vão deixar de se aposentarem pelo INSS, né? Não, não. Nós vamos ter aí uma transição. E esse custo da transição é muito alto, porque esse sistema que já está passando por um problema, ele vai realmente falir. Por quê? Hoje, nós temos o regime de pacto entre gerações. É solidariedade. As pessoas que estão no mercado contribuem para as pessoas que já se aposentaram. Esse regime de solidariedade não existe na capitalização. E aí, eu me pergunto, como que vai ficar as aposentadorias atuais? Quem que vai abarcar o nosso governo? É verdade. Quem já é aposentado também vai ter que continuar recebendo do governo, né? E isso gera muita insegurança. Tanto que as maioria dos países mais europeus que fizeram essa transição, ainda que parcial, eles tiveram muito cuidado em garantir um mínimo para o trabalhador. Coisa que não está muito clara na PEC. Tem aí muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Não se fala se vai ser um regime puro ou um regime híbrido, onde o governo também contribui com um pouquinho para garantir o mínimo para cada trabalhador. E a pessoa não vai ser obrigada a fazer essa capitalização, né? Não há nada que obrigue alguém a fazer essa poupança para o futuro. Pode ser que as pessoas, caso esse modelo seja adotado, nem possam se aposentar porque não vão ter essa capitalização. O que vai acontecer? Nós vamos ter aí uma transição. As pessoas que vão entrar no mercado a partir da aprovação vai ser compulsória. Ela não vai poder escolher entre os dois regimes. Quem está vai poder fazer essa escolha. E o que é o mais complicado é, quem fizer essa escolha, muitas vezes ludibriado. Gente, a falta de informação é a pior coisa desse regime. É um regime tão complexo que é difícil de explicar para a população. E a população, em tese, está aceitando um pacote que ela não leu. Ela não viu o que está acontecendo e isso não chama muita atenção. Foi isso um dos motivos que não funcionou no Chile, tanto que eles já estão fazendo aí a ré-reforma e também tende a não funcionar no nosso país. É importante falar que dos 34 países que fizeram essa capitalização, ainda que parcial, 14 já voltarão atrás. Os que ainda persistem nesse regime são países de terceiro mundo e, no geral, países da América do Sul. Bom, para finalizar, Maite, tem como as pessoas acessarem esse projeto? Elas lerem, pelo menos, ou entenderem mais sobre capitalização? Olha, hoje, o que nós temos são os textos que são aí constantemente expostos na internet. O texto legal, ele foi retirado. Então, o governo, ele vai preparar um novo texto para ler. Agora, o que preocupa é isso. Ele está preparando um texto omisso, falando que tudo vai vir por lei complementar. Então, a realidade desse regime que está sendo implantado, infelizmente, não foi divulgada. Tá certo. Maite, muito obrigada pelas suas contribuições aqui para Conexões. Obrigada a você. E, mais uma vez, falando que isso é muito importante. A população brasileira tem que entender o que está acontecendo no nosso país. E, mais uma vez.